Bebeu, bebeu, fumou, fumou Bebeu, bebeu, fumou, fumou e tá achando Bebeu, bebeu, fumou, fumou e tá achando que é esperta Bebeu, bebeu, fumou, fumou e tá achando que é esperta Aqui no campo o bielo os moleque tá sem cueca Aqui no campo o bielo os moleque tá sem cueca Boladão de pau duro pra comer tua xereca 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 Reladão de pau duro pra comer sua xera Colocado na xexata, não sacava o cadão Colocado na xexata, não sacava o cadão Reladão de pau duro, mexeré com a varichão Reladão de pau duro Acho que tá faltando um pouquinho de grave, hein? Colocado na xexata Colocado na xexata Mexeré com a varichão Bebeu, bebeu, fumou, fumou, fumou e tá achando Aqui no campo belo, moleque Esquisou meus amigos Já tem trago no Youtube Agora é mito Só o Claudio e o Nenoresso vai ter Boladão de pau duro pra comer o axéreca O colo parou na teia chata, não saca a bocadão Boladão de pau duro, minha xereca vai no chão Acho que tá faltando um pouquinho de greve, hein? Boladão de pau duro, minha xereca vai no chão DJ Bilha tá vindo aí